Cidade construída dentro de um vale, mas com morros imponentes. O Morro do Alecrim guarda as memórias da Guerra da Balaiada, por exemplo. A cidade é cantada em prosa e versos pelos poetas e literatos, a exemplo de Gonçalves Dias, Dias Carneiro, Coelho Neto e Vespasiano Ramos. Já recebeu diversos nomes. Guanaré, logo depois, São José das Aldeias Altas, Freguesia das Aldeias Altas, Arraial das Aldeias Altas, Vila de Caxias e, por fim, Caxias. Nós já fomos freguesia das Aldeias Altas, nós já fomos arraial das Aldeias Altas, nós já fomos julgado das Aldeias Altas, Caxias grafado com CH. Por meio da Lei Provincial nº 24, datada de 5 de julho de 1836, Caxias foi elevada à categoria de cidade e hoje completa 183 anos. Só em 1858 seria denominada por Dom Manuel Joaquim da Silveira de Princesa do Sertão Maranhense. O historiador Gilvaldo Quinzeiro lembra aos caxienses a importância de se comemorar o aniversário da cidade em 5 de julho. Nós precisamos, enquanto caxiense, comemorar o 5 de julho, porque é exatamente no dia 5 de julho que Caxias se tornou cidade. Ele deixou de ser vila e passa a ser cidade, coisa que nós não estamos comemorando, nós estamos confundindo o 1º de agosto como se fosse a elevação de Caxias à cidade, à categoria de cidade, que são datas distintas. Cidade próspera de cultura diversa, tendo no São João um grande momento de celebração das manifestações culturais. A cidade de Caxias faz uma ponte entre o passado e o futuro, pois é a cidade da balaiada, mas também é a cidade do mirante da balaiada, dos casarões antigos, mas também da Praça Dom Luís Marelin, das linhas arquitetônicas históricas, como a do Centro de Cultura, mas também do Natal Iluminado, uma cidade que se desenvolve e que tem no horizonte o futuro. Então, meus parabéns a todos os caxiense, ao prefeito Fábio Gentil, que está também celebrando junto conosco, ele que é o dirigente dessa administração potente que nós temos hoje, e está trazendo muitas alegrias para o povo caxiense. Parabéns! Para mim, aqui, eu só tenho hoje a parabenizar, a agradecer e a valorizar cada vez mais o povo caxiense. Vamos ter orgulho da cidade de Caxias, porque isso é que importa, é o orgulho de sermos caxiense. E minha mensagem, então vamos conhecer as nossas histórias. Caxias é uma cidade em diversas áreas, com vultos, com pessoas que se destacaram, não só na poesia, no teatro, na música, na escultura. Então, nós precisamos ter conhecimento disso. E é com muito orgulho que nós falamos sempre da nossa bela cidade. Nossa cidade de Olimar tem nome de flor, é feita de água, desliza e deságua na foz do nosso amor. Então, Quincas, Vila Neto, Salgado Maranhão, Carvalho Júnior, Renato Menezes, Ibson Carvalho e outros inúmeros poetas e poetisas, como Minês Maciel, Silvana Menezes, que representam tão bem Caxias, que cantam a cidade. Então, nosso amor por Caxias é muito grande. Feliz aniversário, Caxias!